Alô Dom Luno Bar Mais de uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza Mas você não responde Se é pra machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô Dom Luno Bar Puxa em uma moda Que hoje eu vou brigar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz tachaça aqui pra mesa Alô Dom Luno Bar Puxa em uma moda Que hoje eu vou brigar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz tachaça aqui pra mesa Sempre é machucar, machucar Mas depois facilita Mas depois facilita Hoje eu vou brigar Hoje eu vou brigar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz tachaça aqui pra mesa Mas depois que eu quero brigar E desce mais uma cerveja Que hoje eu vou brigar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Vai, vai rabetando o chão 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 Chama seu doidinho Isso é Ricardo Mafia O rei da pisadinha Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Vai rabetar o chão Vai rabetando o chão Vai rabetando o chão Isso é Ricardo Matias, hein? O rei da pisadinha O velho no meio do salão Uma novinha quebrando até o chão Uma tragédia que veio acontecer E o espinhaço do velho começou O velho no meio do salão Uma novinha quebrando até o chão Uma tragédia que veio acontecer O espinhaço do velho começou O espinhaço do velho começou O espinhaço do velho Travou Travou Isso é Ricardo Matias O rei da pisadinha, hein? O velho no meio do salão Uma novinha quebrando até o chão Uma tragédia que veio acontecer O espinhaço do velho começou O velho no meio do salão Uma novinha quebrando até o chão Uma tragédia que veio acontecer O espinhaço do velho começou O espinhaço do velho Travou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Travou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Travou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Travou o espinhaço do velho Quebrou Isso é Ricardo Matias Se desmovem Todo mundo me pergunta por que eu bebo assim Que a mulherada me ama, por que todo dia é cana E todo mundo me pergunta por que eu bebo assim Que a mulherada me ama, por que todo dia é cana Eu não bebo, eu me amorto Eita porra Eu não bebo, eu me amorto 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 Bebo porque tem, mas bebo porque é bom Todo mundo me pergunta por que eu bebo assim Que a mulherada me ama, por que todo dia é cana E todo mundo me pergunta por que eu bebo assim A mulherada me ama, por que todo dia é cana Eu não bebo, eu me amorto 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 E bebo porque tem, mas bebo porque é bom Isso é rica a pisa de ouvir, a pisa de ouvir Só se eu deixar, só bebe seu bebê Quando eu mandar dormir, tem que obedecer Com ninguém diferente, comigo não manda nada E acabou o tempo, e da mulher mandar Lá em casa, é a mulher que manda Lá em casa, é a mulher que manda Lá em casa, é a mulher que manda Isso é rica a pisa de ouvir Só se eu deixar, só bebe seu bebê Quando eu mandar dormir, tem que obedecer Com ninguém diferente, comigo não manda nada E acabou o tempo, e da mulher mandar Lá em casa, é a mulher que manda Lá em casa, é a mulher que manda Lá em casa, é a mulher que manda Lá em casa 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 é a mulher que manda Se é Renato, o teclado ao vivo, hein? Chama, chama, chama Se é Renato, o teclado ao vivo, hein? Chega pra cá minha galera, que agora eu vou mostrar Vou fazer o novo estilo, que vocês vão adorar É a dança do moído, e também na peneirinha E o cara pra ser bom, tem que mexer a bonita A mulher pra ser gostosa, tem que quebrar nas cadeiras Vou fazer o novo estilo, baixinho, baixinho assim, Renato É na feneira, é na feneira, é na feneira, é no moído É na feneira, é na feneira, é na feneira, é na feneira É na feneira, é na feneira, é na feneira É na feneira, é na feneira, é na feneira Chega pra cá minha galera E agora eu vou mostrar Vou fazer um novo estilo Que vocês vão adorar É a dança do moído E também a peneirinha E os caras pra ser bom Tem que mexer a vinha A mulher pra ser gostosa Tem que quebrar nas cadeiras Vou fazer um novo estilo Baixinho, baixinho assim, Renato É na peneira, é na peneira, é na peneira, é peneirão É na peneira, é na peneira, é na peneira, é peneirão É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira, é peneirão É na peneira, é na peneira, é na peneira, é peneirão Seca o pau, seu boidinho Seca, pegada, elevada ao vivo, hein? Seba Opa, é a boa, hein? Pum 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 Eu peguei minha safona para animar o forró Peguei minha safona para animar o forró E a poeira vai subindo Suor está descendo e as meninas vai lançando É só no creme tema E a poeira vai subindo Suor está descendo e as meninas vai lançando É só no creme tema A diferença tá no ar Eu tô de carro no car Eu tô de carro no car Meninas vão dançar A diferença tá no ar Eu tô de carro no car Meninas vão dançar Uh Chu 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 E eu peguei minha tafona fora em mim não morro E eu peguei sua pena parando na corrada Vou pegar meu levado e seu furo no meu furo E a poeira vai subindo, o ancha descendo e as meninas vão sonhando E só não treme, treme e a poeira vai subindo, o ancha descendo e as meninas vão sonhando E só não treme, treme e a diferença, a diferença já no ar Eu tô de carro novo com as meninas vão sonhando A diferença, a diferença já no ar Eu tô de carro novo com as meninas vão sonhando Eu tô de carro novo com as meninas vão sonhando Eu tô de carro novo com as meninas vão sonhando Eu tô de carro novo com as meninas vão sonhando Eu tô de carro novo com as meninas vão sonhando Eu tô de carro novo com as meninas vão sonhando Eu tô de carro novo com as meninas vão sonhando Eu tô de carro novo com as meninas vão sonhando Só se eu deixar, só bebe seu bebê Quando eu mandar dormir tem que obedecer Comigo é diferente, comigo não manda em nada E acabou o tempo, e da mulher mandar Lá em casa é a mulher quem manda 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 Isso é Renato, isso é Glato, papai, receba! Só se eu deixar, só bebe seu bebê Quando eu mandar dormir tem que obedecer Comigo é diferente, comigo não manda em nada E acabou o tempo, e da mulher mandar Lá em casa é a mulher quem manda Lá em casa é a mulher quem manda Lá em casa é a mulher quem manda Cê é ao vivo, hein? Novo CD é ao vivo, hein? É ao vivo Lá em casa é a mulher quem manda E aí Lá em casa é a mulher quem manda Lá em casa é a mulher quem manda Lá em casa é a mulher quem manda Lá em casa é a mulher quem manda